Na última aula nós preenchemos essa tabelinha aqui com título, autor, data de publicação, editora, número de páginas e público a que se destina de um livro qualquer que vocês escolherem, né? Vocês já escolheram, obviamente. Eu escolhi esse aqui, Contos de Espanto e Alumbramento, um dos meus livros favoritos para eu escrever. Você vai escrever a sua resenha utilizando qualquer livro que você já leu, ok? Obviamente que você já escolheu para esse exercício aqui da tabela e isso facilita muito, certo? Então, vamos continuar. Temos que analisar as etapas da nossa resenha, para escrever a nossa resenha. Olha só, tem três etapas. A primeira, descrição da obra, informações gerais, que você vai usar essa tabelinha aqui para fazer o seu primeiro parágrafo. O seu segundo parágrafo é um resumo da obra que você escolheu. E o terceiro parágrafo é a sua opinião injustificativa. Eu vou mostrar tudo como você vai escrever. Só a parte do resumo, né? Que você deve resumir o livro que você escolheu. Então, você vai utilizar um ou dois parágrafos para fazer esse resumo, ok? Então, vamos para a nossa escrita. O primeiro parágrafo tem que ter, tem que colocar as informações da tabela. Então, vamos lá. Vou pegar, abrir um documento de Word aqui para mostrar para vocês. Começar a escrever o meu texto, né? O meu texto é sobre o livro Contos de Espanto e Alumbramento. Minha resenha, né? Resenha é esse texto que vai comentar sobre o livro lido. Então, vou começar com o título do livro. Contos de Espanto e Alumbramento, de Ricardo Azevedo. É um livro que possui 167 páginas. O que mais que tinha lá? publicado pela editora Cipione, traz... Vou colocar agora o público-alvo, né? Traz ao público infanto-juvenil Uma perspectiva... Eu vou dar um pouquinho do livro. Vou dizer sobre o que ele fala. Uma perspectiva diferente do folclore brasileiro. Traz... Vou colocar aqui. Publicado pela editora Cipione. Traz ao público infanto-juvenil uma perspectiva diferente do folclore brasileiro. Ponto. Vamos ver se tem mais coisas que eu tenho que colocar aqui. Data de publicação. Eu esqueci. O resto tudo eu coloquei. Eu coloquei o título, o autor, a editora, o número de páginas e o público. Vou colocar a data de publicação. Desde que foi publicado em 2005, Encanta e assusta leitores do nosso país. Porque eu acho que ele não foi publicado em outro lugar. Fiz o meu primeiro parágrafo. Vou colocar aqui. Parágrafozinho. Vou colocar em justificado para ficar mais bonitinho. Olha só. Meu primeiro parágrafo deu quatro linhas. Aí eu vou para o resumo. Vou fazer o resumo. Diversas histórias são contadas no livro. Mas a que mais chama a atenção é a história de João de Calais. Que por um amor cruzou metade do mundo. Escalando montanhas impossíveis. Enfrentando obstáculos quase inimagináveis. Tudo para chegar ao fabuloso reino de Bambuluá. Bambuluá. Um lugar. Bambuluá ficou vermelhinho porque não existe essa palavra. É uma palavra inventada. Um lugar onde só se fala a língua dos pássaros. Eu resumi um pouquinho da história, mas não entreguei a história inteira. Vocês notaram, né? Fiz aqui o segundo parágrafo. Devo para o terceiro. O que tem que ter no terceiro parágrafo? Tem que ter a sua opinião. A justificativa. O livro é maravilhoso em diversos sentidos. Principalmente pelo fato de provocar diversas sensações nos leitores. Temos medo, angústia e rimos a valer. Em 167 páginas e quantos contos tem o livro? Deixa eu lembrar aqui quantos contos tem. O livro tem nove contos. Em 167 páginas e nove pontos, o autor Ricardo Azevedo traduz a linguagem da fantasia. Para um público que talvez não conheça... Para um público que talvez não conheça, não fica legal. Para um público que está sedento de novas histórias. Fiz uma crítica gostando do livro. Uma crítica construtiva. O livro é maravilhoso em diversos sentidos. Principalmente pelo fato de provocar diversas sensações nos leitores. Eu vou aumentar um pouquinho para vocês olharem melhor a tela. Olha só o que eu escrevi então. Olha só a minha resenha como ficou. Contos de Espanto e Alumbramento de Ricardo Azevedo é um livro que possui 167 páginas publicado pela editora Cipione. Vou colocar uma vírgula aqui. Traz ao público... Não, não vou botar vírgula não. Não vai... Publicado pela editora Cipione, traz ao público infantil juvenil uma perspectiva diferente do folclore brasileiro. Desde que foi publicado em 2005, encanta e assusta leitores do nosso país. Diversas histórias são contadas no livro, mas a que mais chama atenção é a história de João de Calais. Que por um amor cruzou metade do mundo escalando montanhas impossíveis, enfrentando obstáculos quase inimagináveis. Tudo para chegar ao fabuloso reino de Bambuluá. Um lugar onde só se fala a língua dos pássaros. Esse aqui é o meu segundo parágrafo, é o resumo. E terceiro parágrafo. O livro é maravilhoso em diversos sentidos. Principalmente pelo fato de provocar diversas sensações nos leitores. Temos medo, angústia e rimos a valer. Em 167 páginas e 9 contos, o autor Ricardo Azevedo traduz a linguagem da fantasia para o público que está sedento de novas histórias. Olha só. A minha resenha deu isso daqui. É um texto curto. Você também vai fazer um texto curto. Você vai escolher um livro, já escolheu na última aula, e escreveu nessa tabelinha. Título, autor, data de publicação, editora, número de páginas, público aqui se destina. E vai usar essa tabelinha preenchida para fazer o primeiro parágrafo, como eu fiz aqui. Olha só. Pode usar o meu texto de exemplo para criar. Eu vou colocar o texto de exemplo aí nos anexos da aula, tá? Eu vou colocar aí nos anexos da aula. Podem ficar tranquilos. Beleza, turma? Então, você vai utilizar aqui, ó, esse esquema. No primeiro parágrafo tem que ter a descrição da obra. No segundo, um resumo. E no terceiro, sua opinião injustificativa. Ok? Ou você pode apresentar o resumo da obra, sua opinião injustificativa, e um boxe de informações sobre ela. Mas isso aqui é muito complicado. Eu prefiro fazer esse aqui que fica mais curtinho, tá, pessoal? Beleza? Vamos fazer este daqui, tá? Certo, pessoal? Vamos fazer esse resuminho aqui. Beleza? Espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer pergunta, pergunta aí nos comentários. Você vai escolher, tá, o livro qualquer e vai fazer essa tabelinha aqui. Está na página 31 e era a atividade anterior, né? Da quarta-feira. Hoje, sexta-feira, você vai produzir o texto. Colocando como eu fiz aqui, ó. Acompanharam a minha criação? Então, só para a gente relembrar. Eu utilizei este livro aqui. Contos de espanto e alumbramento. Mas vocês vão usar qualquer livro que vocês quiserem, que vocês já leram para fazer essa resenha. Ok? Isso que o professor fez aqui é uma resenha. Esses três parágrafos que eu escrevi aqui são uma resenha. E eles estão disponíveis aqui nos anexos para você se basear para criar o seu texto. Beleza? Isso se chama resenha. Eu falei dos pontos técnicos da obra. Título, autor, editora, número de páginas, ano de publicação e a que público se refere. Tudo isso aqui no primeiro parágrafo. O segundo parágrafo eu escrevi o resumo. Um pequeno resuminho do meu livro. Tá? E no terceiro parágrafo eu escrevi o quê? A minha opinião sobre o livro lido. Professor, eu posso usar a sua resenha para me auxiliar a escrever? Com certeza. Pode se basear na minha resenha. Ela está nos anexos aqui embaixo. Ok, turma? Um grande beijo e até mais.